Hora do artesanato aqui no RF com você. Hoje vamos aprender a fazer um porta guardanapos que vai cair bem em qualquer ambiente da sua casa, viu gente? Olha só que coisa linda. E quem vai ensinar pra gente essa arte é quem manja do assunto, né? A artesã Simone Ferraz de Oliveira. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, Roberta. Estou muito feliz pelo convite. E vamos fazer uma peça super fácil e muito lindinha, né? Pra decorar a nossa casa e aí um cantinho do café ou da cozinha fica super charmoso. Você já adiantou aí que é super fácil. Então o iniciante consegue fazer. Iniciante consegue fazer. Tem algumas técnicas aqui, a gente vai fazer algumas combinações, mas todas são muito tranquilas, tá bom? É bem facinho de fazer. Então bora lá. Eu escolhi peças de MDF, tá? E aqui, pra fazer a simulação do passo a passo, eu trouxe algumas plaquinhas, tá? Mas aí você vai escolher a pecinha que você quiser e vai preparar desse jeito que eu vou explicar. Pode ser usada então outra madeira, é isso? Pode ser no MDF, pode ser no pinos, pode ser uma madeira de demolição, também dá super certo. É isso aí. Então vamos lá. Eu tenho aqui um MDF cru, que eu apliquei uma base seladora, um selante. Pode ser uma goma laca, algum produto que vai impermeabilizar a sua peça. Vai selar os poros da madeira, pra que ela não absorva tanto as tintas que nós vamos aplicar aqui. E aí, agora a gente vai começar fazendo o efeito madeira. Eu escolhi esse gel envelhecedor aqui, que é o Betume Colors, na cor chocolate. É um tom de madeira bem interessante e combina bem com esse cantinho do café, né? Osi, esse Betume que você falou é o que dá esse efeito aqui pra madeira, né? Mais envelhecido, é isso? Exatamente. Esse efeito aqui de fundo é o Betume que vai proporcionar, tá? Não vamos passar tinta acrílica, nem tinta PVA nesse fundo. Vai ser direto com esse gel envelhecedor, né? Que é o Betume. É isso aí. Próximo passo, então. Vamos lá. Lembrando que a Si vai passar aqui pra gente ver como é que faz essa aplicação. Então eu coloco aqui, pode ser uma bandejinha de isopor, né? Um pratinho que você tenha, tá? Vou colocar aqui, ó, pra facilitar. Então eu tenho aqui o produto e eu vou usar uma esponjinha de louça. Todo mundo tem em casa, né? Todo mundo tem em casa. É bem tranquilo. Então eu só recorto ela pra ficar mais fácil, né, de manusear. E eu vou molhar aqui no meu baldinho, olha. É a água, hidrato bem a esponja e tiro todo o excesso. Eu não quero que ela fique pingando com água, tá? Carrego aqui, olha, no Betume e venho puxando. Olha, super fácil de fazer esse processo, né? Não tem segredo, ó. Quanto mais você passa e aperta, mais claro ele vai ficar, porque aí ele vai misturar com a água e aí vai diluir um pouquinho. Então você que decide, mais claro ou mais escuro. Olha que bacana. Então vai do gosto aí de quem estiver fazendo, né? Exatamente. Ó, venho puxando. Espalho bem por toda a peça. E eu posso fazer isso numa caixinha, posso fazer na placa, posso fazer isso num vaso. Dá pra brincar bastante. Então esse efeito traz aí toda uma personalidade, né? Pro ambiente meio envelhecido, né? Na peça, no caso, dá pra ser feito em qualquer peça. Dá pra ser feito em qualquer peça. Eu gosto muito de peças rústicas. Então essa técnica eu uso bastante. Se você quiser, pode passar o outro lado da esponja que tá sem o produto, pra dar uma suavizada aqui, ó. E aí você vai secar ou deixar secar naturalmente. E aí quanto tempo em média demora, assim? Depende muito da temperatura ambiente. Se for um dia quente, coisa de 15 minutos tá seco. Olha, rapidinho. É bem rápido. Ou seca com um secador de cabelo, com o secador que a gente usa normalmente em casa. Olha, dá pra usar então o secador aí que agiliza o processo. Agiliza o processo. Bacana. No ateliê mesmo, eu não vivo sem o secador. Então, um passe de mágicas. Temos aqui a peça já com o betume, ó, sequinho. Tá? E aí, nessa etapa, eu posso lixar. Se eu quiser essa peça um pouco mais desgastada, mais rústica, eu posso lixar. Eu vou lixar com uma lixa 220. Venho aqui, ó. Não sei se vai dar pra mostrar a diferença. Mas ele... Vamos ver se a gente consegue mostrar a diferença. Ele apaga um pouco. Um pouquinho, ó. Mas traz todo um efeito, né? Essa parte do processo aí de lixar. Então, traz um outro efeito pra peça. Traz um outro efeito, ó. Pózinho. Então, aqui eu lixei e aqui ele tá puro. Tá? Vou só terminar de lixar pra não dar diferença. Ó. Lixa rapidinho também essa parte do processo. Bem tranquilo. É. Então, vou só passar um paninho aqui, ó. Essa parte é muito importante. Sempre que lixar, passa um paninho na peça pra tirar o pó e na mesa. Pra não ficar essa poeirinha e essa poeirinha grudar na sua pintura. Tá? É super importante. Senão pode até atrapalhar o final, né? O resultado aí da peça. Exatamente. Gruda aqui e aí vira aquela lambança, né? Vamos lá. Próxima etapa. Fita crepe. Artesão não vive sem fita crepe. E eu também não vivo. Então, eu vou isolar, né? Aqui, ó. Na pecinha dá pra mostrar bem. Eu isolei aqui uma faixa na parte de baixo, que é onde nós vamos fazer o efeito do craquelado. E aí, a olho, né? Vai depender muito do tamanho da sua peça. Você escolhe uma faixa, que você acha que combina, e coloca a fita. Certo. Então, nesse caso aí, a gente vai craquelar qual lado? O menor, a faixa menor. Então, a parte de cima vai ficar ali só com o betume, depois a gente no final vai fazer um charmezinho com o estêncil. E a parte de baixo, nós vamos craquelar, tá? Que é esse efeito de craquelado miudinho, que o pessoal gosta bastante. E eu fiz uma peça bem parecida com essa, e o pessoal gostou bastante. Fez bastante sucesso ano passado. Foi bem legal. Então, bora craquelar, então. Pra craquelar, qual que é a diferença aí no processo? O que que vai? Vou só dar uma dica antes, Roberta. Sempre que a gente passar a fita, pega a lixa e lixa entre a fita e a madeira. Por que que eu faço isso? Pra fixar bem e o produto não vazar. Então, aí eu tenho uma linha bem certinha, tá bom? E isso dá um acabamento melhor, né? Pro trabalho. Dica importante essa daí, hein? Pra não vazar a tinta. Exatamente. Vamos lá, agora sim. Existem no mercado vários tipos de craquelar, tá? Vários produtos pra fazer. Eu gosto muito desses daqui, que eu compro separadamente. Basicamente, base pra tinta craquelar e a tinta craquelar na cor que eu escolher. Nesse caso, eu escolhi o branco, tá? Então, a gente sempre começa passando a base. Então, eu venho aqui. Qual que é a importância aí da base nesse processo, então, assim? O que que acontece? Um produto vai reagir com o outro. Pra acontecer a rachadura. Se eu passar só a tinta craquelar, ela vai ter o efeito de uma tinta um pouco mais grossa. Vai dar cobertura na peça, mas ela não vai rachar. Certo. Por isso, eu preciso da base. Certo. Então, bora fazer essa parte aí do processo, então. Isso. Vamos lá. Deixa eu só dar uma agitadinha aqui. Agitar pra misturar bem aí, então não tá dentro. Pode misturar com um palitinho de sorvete, ou cabinho do pincel mesmo, não tem problema. E vai bem pouquinho, né? Então, nem usa a tinta toda, por exemplo. Dá pra fazer várias peças. Várias peças, várias peças. E assim, eu gosto de colocar esse tipo de efeito do craquelado em detalhes. Eu não vou craquelar a peça inteira, porque aí eu acho que pesa demais, né? E aí perde a graça. Com um efeito mais delicado, eu acho que fica mais bonito. Vou usar aqui um pincel macio, tá? Esse é um pincel sintético, mas ele é bem macio. Eu hidratei. E aí eu venho aqui na base, olha. Ela é branca, só que a hora que ela seca, ela fica transparente. É só pra trazer, então, aquele efeito mesmo. Ela é branquinha assim, mas na hora que secar, desaparece e reage com a outra. Não sei se vai dar pra ver, ó. Ela é leitosa, mas conforme ela vai secando, ela fica bem transparente. Não precisa ser uma camada grossa, tá? A gente aplica aqui com o pincel. Se quiser passar com rolinho de espuma também, pode, não tem problema. O importante é que a camada fique, que preencha todo o espaço. Certo. Se tiver alguma falha dessa base, nesse pedaço não vai traquelar. Ah, olha só. Então, tem que estar com a base bem aplicada aí. Tem que estar com a base bem aplicada. Se você quiser o efeito em todo o espaço, tem que aplicar a base bem certinha. Mostra aqui pra câmera, olha só. Essa daqui, pra gente acompanhar o branquinho, como ele fica no início, né? Até secar ele vai desaparecer. É. Aqui, ó. É isso aí. Ele vai secando. Ó, vou até aplicar mais um pouquinho aqui, ó. Isso. Ó. Ela é bem leitosinha, só que aí ela vai secando. E vai sumindo aí. Pra trazer o efeito da próxima tinta. Exatamente. Qual a próxima tinta? Agora que vem o truque. Conta, revela pra gente aí qual o truque. Bom, o que eu preciso fazer aqui, depois dessa etapa? Eu preciso deixar secar. Essa etapa, eu posso acelerar a secagem no secador, tá? A próxima, não. O ideal é que você deixe secar naturalmente, tá? Mas aqui, se tiver com pressa, seca com o secador. Ou põe no sol também, dá pra acelerar. Dá pra acelerar um pouco de forma natural, né? Usar a natureza a nosso favor. Depois desse processo, então? Aqui, ó. Ó. Ah, essa daí já tá selada, no caso. Exato. Já secou. Mal aparece, né? Dá pra perceber aqui, ó. Tem um brilho, olha. Diferente do betume. Aqui, olha, eu tenho a base pra tinta craquelex, tá? E ela tá bem sequinha. Ou se você falou que tem um segredo aí, né? Pra fazer essa segunda parte, é isso mesmo? É isso mesmo. RF, com você está de volta. E olha só, a Simone Ferraz de Oliveira, artesã, tá aqui comigo. Falou que vai revelar pra gente aí um segredo na hora de fazer o craquelado. Qual é o segredo, Sim? Vamos lá. Vou aplicar agora a tinta craquelex, tá? Só que essa tinta, ela tem um detalhe. Eu preciso, toda vez que eu for usar, o cabo de um pincel ou um palitinho de churrasco, e eu preciso misturar ela muito bem. Ela parece uma textura, olha. Ó a consistência. Bem consistente mesmo. É, e quando você compra o potinho, ele vem com um liquidozinho, e aí você precisa incorporar isso tudo, tá? Não pode desprezar. Eu vou colocar aqui, ó, na minha bandejinha. E aí eu vou usar um rolinho de espuma bem sequinho. Esse é o truque, tá? Pra que ele fique bem miudinho. Então eu carrego aqui o produto no meu rolinho. Carrego, né, uma quantidade bem generosa, e venho aplicando aqui, olha. Clica sem dó, então. É. No caso aqui, a Cê tava me contando, né, que ela usa o rolinho pra trazer esse efeito do craquelado mais miudinho. Mas que daria pra usar outras ferramentas, mas aí traria um outro efeito. Depende, então, do que a pessoa quer pra peça, viu? Os detalhes. Exatamente. Cada produto você tem formas de usar e vão te dar resultados diferentes, tá? Então aqui, você vai aplicar e aí você vai deixar secar, tá? Eu normalmente deixo ele secar bem. A hora que eu vejo que tá bem craquelado, eu só venho com o secador rapidinho pra finalizar o efeito. Certo. Secou, então? Secou. Qual o resultado que a gente tem? Aí o resultado é esse aqui, olha. Olha só o craqueladinho, o charme que dá. Olha que delicado que fica. Combina muito com essas peças rústicas, o estilo farmhouse, que tá usando bastante, né? Peças de decoração, fica bem charmosinho, tá? É isso aí. Se próxima etapa, então, pra gente ir já finalizando. Finalizar. Você falou que tem um estêncil, é isso? Escolhi um estêncil aqui, bem delicadinho, olha. Vou posicionar, vou usar um pincelzinho pituar, vou usar o mesmo betume que eu usei de fundo, tiro sempre o excesso num papelzinho, num paninho, e venho aqui, ó. Dando voltinhas. Movimento circular. Isso. E aí eu preencho aqui todo o espaço. Olha só que charme. E olha só como que fica. Aí você pega os apliques, aqui eu pintei a xícara de preto, fiz um estêncil branquinho aqui, acho que aqui dá pra ver melhor. Dá pra ver bem. Então, no caso aí, a xícara, ela vem cru, só que você já pintou aí. É, essa aqui é no pinus, eu já acelerei, né? Pintei aqui de preto, passei duas demãos de tinta acrílica fosca. E o estêncil branquinho do coração, então foi com a tinta branca, tá? Vou colar tudo com cola branca, posso fazer o envelhecimento com o betume, esse é um betume em cera, a gente usa um pincel de cerdas, não sei se dá tempo de mostrar. Pode, bem rapidinho a gente consegue mostrar aí uma parte desse processo. Um pedacinho, ó. É o envelhecimento, então, esse processo. Isso. Que é também, ó, pra trazer essa questão mais rústica, assim, pra peça. Bem mais rústica, ó. Carreguei aqui, tiro o excesso lá no meu paninho e venho puxando aqui, ó. Então, toda essa volta da peça, ó, no craquelê eu posso fazer também, olha. E aí eu envelheço um pouquinho, apago esse branco, ó. Deixa eu mostrar. Acho que agora deu pra ver, né? Isso aí. E aí vai envelhecendo. Colei tudo, verniz, nesse caso, eu usei o verniz spray, um verniz fosco, tá? É uma peça rústica, então não combina com brilho. Coloquei ali um lacinho, um ganchinho pra pendurar, né, um guardanapo, uma chave, né, o que você quiser. E a peça tá pronta. Tá pronta. O resultado é esse aqui, gente. Coisa linda, um charme pra casa toda, né, Cê? Exatamente. Obrigada aí pela participação, foi um prazer te receber aqui hoje. O prazer foi meu, muito obrigada. Obrigada.